Vai que vai Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera traz o vídeo pra vocês mais um vídeo no canal Depois de muito tempo sem gravar galera, hoje estou trazendo um gameplay meio diferente Basicamente o gameplay do Metralha Noob, né? Mas basicamente estamos aqui, eu, meu primo, né? Fala pessoal Aí ó, o primo tá junto aí, tá com o Kleber também E aí galera? Prazer Não, tá não Nós três aqui, vai carregar, peraí O Kleber, cara, ele tem uma particularidade Ele é pop player, vai ensinar a gente Aí o Sérgio também, eu só tô aqui curtindo o bagulho, tá ligado? Pop player É mano, só tem os pop player Vamos ver, noobs total Não brinca não, você vai carregar eu aí, eu só vou Não, que nada, peraí de boa, só zoeira Aqui é o desafio seguinte, quem morre mais, hein? Quem morrer primeiro, paga o lanche Fechou Ixi, peraí, você não abriu o paraquedas? Eu abri, já era aqui Tá Eu tô tomando tiro já Normal, vai começar a partida já, você já não vai mais morrer Ah é? Fora da verdade Lindo, lindo Fora da verdade Bom O pessoal que tá assistindo o gameplay Oh Como é que tá a quarentena de vocês? Como é que tá a situação de vocês aí? Porque a quarentena minha tá daquele jeito, não mudou nada Só trabalhando, curtindo e vamo que vamo Ó Primo, dá dica aí, Cleber Fala onde é que nós vai cair, qual que é o mapa Ó, marquei um objetivo pra gente ali ó Qual que, qual que cai aqui? É o É o A O A? No caso do A Space Hora que vocês pulassem não é mesmo Ah Pulou? Pulamos Bora lá É só seguindo as indicações da tela aí Abrir o paraquedas ou fechar o paraquedas, entendeu? É uma galera indo pra lá Uma galera mesmo Deixa abrir antes hein Não tem problema Você pode fechar o paraquedas a qualquer momento e reabrir ele de novo Onde vocês caem? Caramba, ai meu Deus do céu Tô Ô, eu caí muito certinho, onde é que você marcou? Não é muito bom não né? Que legal, eu caí no contrato só eu caí morto Você tá em cima do telhado? Tô, tô em cima do telhado, eu caí no telhado Perto No contrato só que eu Fiz o favor de ir Tentando subir aí E aqui como é que funciona? Morreu? Parou? Acabou? Não, não Tem a chance de você Renascer, entendeu? Não é que nem o É, não é que nem o A diversão é justamente por causa disso, entendeu? Peraí Kleber, eu vou dar um jeito de subir aí Não desiste não que eu tô procurando um jeito de subir É, eu devo estar em uns 40% de vida É, eu tô procurando elevador aqui, mas tá... Eu não achei o bendito do elevador, cara Vou ter que subir por fora mesmo do pré Morreu É, não deu, não deu, foi mal Ninguém pode dizer que eu não tentei Você tá 80 e poucos metros, tô chegando aí, vamos que vamos Reconhecimento ativado nas proximidades Não é possível que não tem jeito de subir nesse prédio, meu É, legal, deu ruim, não tem mesmo Um cara no alto daquele prédio Bom, vou tentar cair de novo no... É, se você conseguir, beleza, senão a gente vai pro outro objetivo Cadê o Primo? É, o problema é que tem sniper ali em cima do... Opa Opa Já tá rolando tiro aí Primo, você tá em cima do prédio, não, né? Não, eu tô embaixo Ah, beleza Ó, cheguei Se você pegar o objetivo, pegou, beleza Bora aqui, Primo Bora aí no objetivo ali, ó Tá marcado aí no mapa 3D Vamos ver Ó, tô vendo isso aqui embaixo Ô, aí sim Ó, tem uns negocinho aqui no... Pega aí Tem uns trem aqui, ó Ó, o objetivo tá ali, ó Pra gente pegar Todo mundo indo pra lá Ouvir barulho de porta aqui Tá jogando com o headset, Primo, ou não? Tô, tô com o headset, tô ouvindo uns barulhos aqui em meio É, importantíssimo jogar com o headset esse jogo Ó, Primo Esses dias, cara Eu tava vendo É... Falaram assim, bom dia Tem como eu entrar? Eu falei, caramba, mano Quem que é esse cara, velho? Dead não sei das quantas Eu falei, meu Deus do céu Falei, é hater, cara Só pode É, louco, não Nada a ver É que eu mudei o nick Saiu um negócio Uma promoção lá gratuita Lá eu mudei o nick Vamos esquentar as coisas Vamos pegar um contrato de caçada aqui Se a gente mata um player aqui Eu tenho que adicionar o Vida Loucas aqui Quem que é esse? É o nosso parceiro aí, o Kleber Vida Loucas Não, né? Vida Loucas Não é Vida Loucas aí, mano? Vida Loucas Vida Loucas Vida Loucas Vida Loucas Vida Loucas Ah, sei lá, mano Vida Louca Tá aqui, carai Cadê o contrato, mano? Ai, 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 ai Tira, tira Nas costas, nas costas Vida Loucas Vida Loucas Vida Loucas Vida Loucas Marquei ele pra você Marquei ele no 3D pra você, ó Marquei o outro também Já era Os dois me levaram Estão juntos aí pra mim Deu super ruim essa Tô assistindo você Acho que é pra ele estar Aqui, ó Isso, isso Cuidado aí Isso, é pra tá por aí Esperto aí Aí, ó Nossa, que cara grosso, mano É, não deu pra ver essa câmera Tô indo aí Tem dois Não, tem, tem Caraca, velho Tinha dois Não, eu tô chegando aí E eu também sou noob, né, galera Cês já sabem, né Agora Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa E agora Eu caio normal aí Normal Tô caçando eles aqui, ó Return to battery Morreu Será que eles foram? Caraca, eu não tô achando eles, mano Não tem extração Ó, tem um no alto do prédio ali Um vacilão Não vai sair de lá tão cedo Ó, tem extração acontecer Ah, já era Já foi Já foi, já foi Ia marcar a extração pra gente Mas já foi Os caras tão aí, não tão? Então, eu achei onde você caiu Mas não tô achando o player, não Os caras meteram o pé Continuo procurando Não é nada Puto, o Kleber caiu Caiu por completo, cê viu? Ah, ele caiu? Cê vai querer chamar ele? Caiu por completo Sai da partida, como é que é? É bom? Já chama ele já Ele caiu por completo, Primo Nossa, meu Deus do céu, cara Eu sou Ó Ó, tem um contrato de caçada aqui dentro, ó Dentro desse prédio Tem um lugar Tem um lugar Vamos ver Aqui, ó Peguei um contrato de caçada Vamos lá, ó Tá vendo que ficou marcado no mapa? Vê Vamos lá atrás do maluco Vamos ver se a gente acha ele, ó Ó, o grupo tá aberto, né? O... Sim, sim, o grupo do chat tá aberto Ó, então acho que ele vai entrar daqui a pouco É Aí a hora que ele entrar ele nos avisa Que a gente... Muda aqui o jogo Cara, ele tá aqui, ó Ó, eu acho que ele tá ali dentro, ó Vamos ver Caraca, mano, onde é que ele tá? Eu subi as escadas, só pode Olha que merda, cara Olha, ele tá esperando a gente no alto do elevador, ó Ó, eu vou subir e vou morrer, ó Fica vendo Se você morrer eu nem vou Ele tá esperando aqui na cara do elevador Será? Não, não tá, pode subir Ó, só pra avisar, que nem eu comentei, meu controle me derrubou É, então É, então Onde ele tá? Aqui em cima, mas tinha dois Eu matei o cara do contrato Eu matei o cara do contrato Mas tinha dois Matei um, morri pro outro Mas o cara do contrato tá morto, a grana a gente ganhou É, então É, eu se fosse você, eu não sairia aí não, cara Ele tá aqui esperando É, ó, ó o barulho do 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 paraquedas É Eu ouvi pelo, pelo seu áudio eu ouvi o barulho do paraquedas Dele chegando Ah, que droga, cara Eu não consigo chegar lá, ó Ó, tem um outro cara descendo aí Ele vai chegar primeiro que eu Ó, ele já chegou Já, já chegou Ele tá marcando aí a porta aí, ó Ó, ele tá atirando na porta É, então, ele tá marcando a porta onde você tá Eu vou tentar pegar ele de novo pelo Pelo elevador, eu vou subir pelo elevador Ó, Cleber Você já voltou pra partida, você tá online? Ah, tem dois É, eu já tô online já Tem uns dois, ó Nossa, então vamos sair daqui Vamos sair daqui pra gente se juntar O cara jogou ali a certinho Você vai sair da partida? Vou Vamos lá então Agora nem tem que matar agora Pronto, agora não tem motivo pra ter problema A bateria do controle tá 100% Então, agora a internet já conectou As unhas tá ok, cabelo tá ok, maquiagem ok Maquiagem ok Tem um meme desse bagulho aí, não tem? É, tem Ei, tá boa Nossa, Gulag detesta nascer aqui Ai, já tomei pra cabeça já Ah, achei você Ah, achei você Ah, o cara xingou eu Pero, mana, mana, fica É assim mesmo O cara xingou eu, mano Por que xingar eu, filho? Não é amigo, parceiro O problema é quando o cara chama você de filho de putana, né? Ah, isso tem também Filho de putana Caramba Acabou a partida Ah, Jesus amado Isso aí já é... Ah não, agora que é a partida Isso aí é só um treino, não é? Ah, é a partida E no treino eu fui péssimo, imagina na partida Ha, 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 ha Marquei um negócio pra nós ali É assim, cai, pega um contrato ou dois, junta dinheiro, compra vant e vai pra cima dos caras Qual que é esse? Às vezes quando eu tô sozinho Eu pego um contrato só, faço, vou lá Compro um vante e vou pro pau Já tô Despencando, lindamente Onde vocês vão cair? Mostra aí pra nós Tá vendo ali, ó, marcado ali no 3D De azul, uma bandeirinha Tem uma galera Caindo lá, Jaca Uma galera Não, você marcou no lugar onde Não, não é no aeroporto É próximo do aeroporto, mas tem uma Já tem gente lá, já, ó Caramba, já tô tomando tiro, cara Vou morrer aqui, antes de chegar no chão Puta bosta, mano Já cheguei coletizoado Nossa, já entrou uma pá de nego aqui, já Eu já caí lascado aqui, já, mano Normal Nesse jogo é normal É, pra mim é normal essa situação Aí, ó Pegamos o contrato Ó, ó, ninguém tem Ó, o Paulinho já vai pro sal Caraca, tem gente aqui, mano Eu tenho certeza que tem Nossa, o contrato tá pra lá, né Opa Não, fui eu, fui eu É, não preciso ficar girando a cabeça aqui no jogo, né Normal, né Isso é peito de aço, meu Sérgio Sem coleta e querendo peitar o cara 200 metros de distância Já morreu, já Sérgio é zica, mano Sérgio é Aí, falei pra você, velho Pra pé, pra pé É só pegar os itens dele aqui, ó Tô tomando tiro Lógico Cai O cara pegou lá de trás, lá Tentar marcar, mas não sei se eu vou conseguir Ele com certeza vai vir pra me finalizar Ó, marquei Marquei no 3D de novo Marquei mais uma vez Eu tô vendo ele chegando aí, mas Marcou ele? Ah, marquei no 3D duas vezes Ele me finalizou, mas marquei ele Duas, três vezes Mas é normal, é normal Segue o jogo Tentar achar colete, primo Você tá sem nenhum colete Meio tiro, o cara te derruba Você consegue pegar um colete Achar um colete no chão e já equipar Eu tô olhando aqui, tá? É Geralmente as caixinhas de suplemento dão colete Geralmente Fica esperto, Kleber Que o cara vai tá indo aí Você conseguiu assegurar o negócio? Tô quase lá É, eu tô chegando aqui também Tô dando uma olhada Já era Ixi, já era né, primo Já era Não teve jeito Mas Mas foi daorinha É assim mesmo Nossa, o bagulho cagueta A posição legal, né mano Tô olhando no alto do prédio Beleza O rei da grana tá dentro do shopping Vocês viram né Vocês viram né Tô dizendo não Tô caindo aí, tô com uns 150 metros de vocês aí, tô chegando Cara, eu tô ouvindo barulho de corça Ó, na direita 70 metros Vocês tão dentro do shopping? Dentro, dentro do shopping Ah, caramba Eu vi o cara finalizou Eu recarreguei na hora errada Tô louco, foi mal Calma, primo Nervoso Nossa, tinha dois, cara Tinha dois Tem dois ali, ó Nossa, o cara só acertou Tiro na cabeça Nossa É, tá uma galera Não é dois não Tem três Três, verdade Tinha três É Mas são os caras do dinheiro Eles tão ali Então vamos Tentar pegar eles É, foi onde eu morri Vamos ver onde é que a gente vai nascer Que às vezes o jogo joga a gente longe, entendeu? Ixi, jogou eu longe pra caramba Muito longe Jogou mesmo Vamos ver se tem alguma coisa aqui perto Pera aí Tentar pegar um contrato aqui do hospital, ó Marquei um contrato ali pra gente, ó Uma dica, primo Sempre que você renascer, já abre o paraquedas De imediato É, já abre de cara Claro porque daí você tem tempo de pensar onde você vai ir O que você vai fazer Eu tô a 130 metros pra você Eu sempre caio longe, né? Mas isso aí é normal Caramba, eu caí morto Isso acontece mesmo Eu já tava tomando tiro aqui, ó Não deu nem tempo de eu respirar Eu caí morto Primo, você tá aqui perto, né? Tô Fechou Fechou Eu tô Nesse prédio aqui embaixo Os caras vão Vão vir aqui Eu tô do lado de você, na verdade, né? É Você tá no prédio mais alto Eu tô no mais baixo Tentando achar colete Mas Não tem colete aqui pra mim Tem alguém atirando aqui, peraí Ou foi você? Não, não Então O cara tá atirando em você Ele tá no alto Ele deve tá atirando em você aí Deixa eu ver se eu escuto os passos dele Ou vejo alguma coisa, não Ó Tem um cara aqui no prédio da frente Aqui, peraí É o LB O RB Eu não lembro qual que marca Bom Duro que você tá no PC, né? É, então Eu não sei Você tá jogando com o teclado e mouse Você fala, né? É o out E Sport é o out Ah, mas que caralho, mano Vai cantando aí, primo Esse é o problema Tô tentando achar da onde a gente tá tomando Tá em cima Cuidado aí, cuidado aí Em cima, no prédio Boa Vou lá buscar ele Ah, já morri Ele te derrubou? Derrubou lá de cima Filha da mãe, cara Não, tem uns caras que é Cola pra você Não, mas como que os caras Ah, isso aí pra mim já É É Bem Bem-vindo ao Cola Fidute, prêmio Cara Fidute Cara Fidute Esse jogo Esse modo de jogo é mais gostoso, viu? Porque pelo menos você não morre de uma vez Ele tava no alto atirando em você, né? Isso Tô chegando nele aqui Olha, eles tão no prédio ali Eu não vou conseguir chegar no prédio lá Eles tão nesse prédio aqui Ai, fiz a maior borrada da minha vida Você caiu no prédio? Em cima? Eu... É Eu tô no mesmo prédio que o Kleber Mas eu subi sem pôr o colete Por onde que dá pra subir aqui? Que eu tô tentando e não... Tem um elevador embaixo Exatamente onde eu estou Tem um elevador embaixo Ah, mas que maravilha Os caras tão tudo em cima Tem mina Tem a mãe Em cima da... Como é que eu uso esse drone aqui, mano? Ah, que droga Eu quebrei o colete do cara E não visualizei o cara na hora que eu subir E eu quebrei o colete dele Só que o cara me viu primeiro Ih, primo, pode abandonar esse drone Ele não baixa, não faz nada Ah, esse drone não ajuda muito não, cara Ah, mas só pra ver se os caras estão lá em cima É, desce ele um pouquinho Quebra a janela Você sai com ele Aí você vê Você marca os caras lá em cima pra gente Isso dá pra fazer Deixa eu descer Como que é essa barra? Essa aqui Desce, fi Não desce Abandona É, o duro que você tá jogando no PC E eu não sei os comandos do PC, cara Abandona Abandona essa merda aqui Ó, eu tô vendo o Kleber Ó, já tô vendo que tem uma Nela Dando tiro em mim E aí, onde é que nós vai? Nós vai subir aqui, Kleber? Bora 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 subir Vamos lá subir porque não tem jeito, cara Os caras tá com palhaçada, mano Como é que faz? Nós vamos pegar esses caras Fica tranquilo Pô, é impossível os caras ficar o tempo todo assim, mano Não, dá pra matar Fica sossegado que dá pra matar Eu vou no mesmo embalo que o Kleber aqui Vamos ver o que acontece Eu tô... Indo lá pra cima, lá Vamos lá, Kleber Vamos pegar esses... Safado Ah, tá nesse prédio Não vai pra cá não Que é que desce Eu tô procurando a... Pra subir Beleza Vamos lá Ah, dá pra vir por aqui, ô Paulinho Mas eu acho que os caras já não estão mais lá em cima É, porque eu acho que eles devem estar na... Ah, já tô fazendo um tiro Não, ele tá, ele tá ali a... Como é que fala? Só na expectativa, ó... Só na expectativa, ó Ele já sabia que eu ia subir, ó Ele já tava me esperando, já Ele tá ali em cima no outro prédio, ó Ele tá, claro Nas costas de vocês Nas costas de vocês Onde vocês estão? Isso, aí Exatamente aonde você tá mirando Ô Paulinho Exato... Ah, ó, ó, viu? Aí lá, ó Vamos ver se eu consigo... Nascer por cima e matar logo esse mané Quebrei o colete Boa Nossa, o jogo tá me colocando pra nascer muito longe, cara Nossa, como que os caras conseguem atirar assim, mano? Uhul Tomei um headshot gostoso Ah, mano, eu não vou sair daqui não Não, os caras vão ter que ir Vamos lá Vamos lá, Dino Ah, o cara caiu aqui, ó Ele desceu aí? Desceu Mas que filho da mãe Ó, tá aqui, ó Não Ah, merda Eu não quero descer, não Eu quero subir Tá aí ainda? Tá, tem aqui, ó Tô com você, Sérgio Sou eu, Sérgio Caralho Tá aí onde, primo? Não tá aí não Tá aqui embaixo, ó Ele tava aqui, ó Ele tava aqui, ó Só que agora eu acho que ele deve ter saído Não, acabei de ver ele Acabei de ver Cadê? Ah, tá derrubado já Já? Eu tinha visto um outro aqui Então fica meio esperto Ou eu vi a moita Você não vai recuperar não, Fiote Pegamos o cara do dinheiro Extração acontecendo lá na frente Caramba, a gente tá na... No olho do furacão Uhum Ele vai vir pra cá Caramba A gente perdeu muito... A gente perdeu muito tempo só com esse cara Esse aqui é o problema Olha, ele tá vindo Tô procurando ele Ele já deve ter caído no chão, já Tô olhando no céu Eu não tô achando ele 42 metros pra cá, ó Ele tá pra cá, ó 30 metros Tá aqui no alto do prédio Hum Olha, ele caiu no prédio de novo Ele tá no alto do prédio Vamos lá atrás do Vida Loucas Procurando colete Já tinha um... Não, não tinha Não, aqui era munição Cara, ele desceu Será? Desce... Eu ouvi um barulho de vidro quebrando É eu Ele desceu Tô tentando descobrir pra onde é que ele foi Mas ele desceu Eu não tô achando ele Ó Será que... Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Aonde? Em cima ou embaixo? Não, gente Já saiu desse prédio, Paulinho Ele tá correndo, cara Então, o meu... O meu... Ah, o meu 3D tá à esquerda É, ele tá pra lá Ah lá, ó Pegou o helicóptero, ó Ele pegou o helicóptero Aí lá, ó Meteu o pé Olha lá, ele caiu, ó Lá na coisa É, ele foi lá onde tá o cara do dinheiro, ó Vamos ter que ir pra lá também O tiroteio tá lá agora É a equipe que junta um milhão primeiro, ô primo Zero contador Olha lá, já tá vendo, ó Agora a gente vai ter uma provocação de 3 minutos, ó Porque uma equipe já chegou a um milhão primeiro Olha lá 4 minutos, na verdade, de prorrogação Então, tipo assim O que que acontece? Pra mim entender É... Quando a equipe chega a um milhão Aí nós temos que tentar chegar também Exatamente Entendeu? É uma tentativa nossa Tentar chegar a um milhão também E passar eles, né Que daí a hora que você chega no milhão Você consegue ver o quanto que a equipe tem de grana Às vezes os caras já tá com um milhão e cem Um milhão e duzentos Ó, aqui onde a gente tá indo é o inferno, cara É o inferninho Ó, eu tentei pular o muro, mas tá muito alto Ó, já tem gente vindo, hein Na direita ali, ó Conseguiu marcar ou não? Não Ele vai entrar aqui Certeza Eu tô vendo no radar Ué Bom, eu vou subir pelas... Vou meter o louco Vou subir pelo gancho Vou tomar tiro até pro zóio Você tá sendo gentil Eu vou subir pelas escadas Cara, deu certo de subir Ó, Cleber, pra me matar essa dúvida Como que é certinho o seu nick aí, cara? Tô encanado com isso Bioloquista Bioloquista? Ó, ele tá aqui, ó O cara que eu matei aquela hora Tá aqui Pegou mais dinheiro Que vacilo que eu dei, cara Ele botou uma mina na porta Eu abri a porta A mina detonou meu colete Aí ele só me finalizou Fácil, fácil Opa, opa, Paulinho É esse aí mesmo É esse aí mesmo Derrubei Ah, em cima Em cima, em cima Em cima na escadaria, ó Tem, tem mais um Ah, isso Olha lá, ele tá em cima Lá, o filha da mãe, cara É um cara com capacetinho branco e tal? É Eu matei o Ghost Eu matei o Ghost É o mesmo cara Vamos ver se nós cai junto Um segundo